Ndesk, o que ele é, como instalar e para que ele serve. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer a instalação do Ndesk do Absoluto Zero nos equipamentos da Apple em Macbook. Na maioria das vezes as pessoas precisam de um atendimento à distância via atendimento remoto e o Ndesk vem como solução para que a gente consiga acessar a sua máquina de maneira remota e às vezes te ajudar a instalar uma impressora, te ajudar a instalar algum programa que você não sabe instalar. E no vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo, de maneira simples e direta, de como fazer a instalação do Ndesk da maneira correta. Fica até o final desse conteúdo, compartilha com aquele seu amigo ou amiga que eu creio que vai ajudar ele. Dando início ao nosso conteúdo, como eu disse para vocês, é muito simples fazer a instalação do Ndesk. Lógico, tem algumas configurações que você tem que fazer que são pontos de atenção que você precisa ter na hora de instalar o Ndesk. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o meu navegador e eu vou colocar no campo de pesquisa a palavra Ndesk for Mac. E aí eu clico na tecla Enter do meu teclado, ele vai aparecer aqui na lista de pesquisa vários sites, você pode entrar no primeiro que é o site oficial do Ndesk. Eu clico aqui em Desktop e aí você pode ver todas as plataformas. É Windows, macOS que é o nosso caso e outros dispositivos, até dispositivos móveis também. Eu posso clicar em baixar agora. Começou a fazer o download, vou esperar esse download completar, esse download é muito rápido, são poucos megabytes de tamanho, de armazenamento. Agora eu posso fechar o meu navegador e aonde que eu vou entrar agora? Agora eu vou entrar aqui, nesse ícone aqui que está escrito Finder. Eu clico no Finder, abro agora a minha pasta Downloads e eu vou começar a executar o programinha do Ndesk. O programinha do Ndesk, como eu disse para vocês, ele é um acesso remoto que vai ajudar outras pessoas que trabalham com tecnologia entrar na sua máquina quando você precisar. Ah, precisa de instalar uma impressora, precisa de instalar alguma coisa que você não está conseguindo utilizar, é dessa maneira. Por exemplo, eu cliquei e arrastei para a pasta Aplicativos, agora eu clico em Fechar, nesse xzinho aqui vermelho. Posso excluir a minha imagem DMG, daqui a pouco a gente faz isso. Agora você pode ver que ele criou aqui uma unidade do Ndesk, eu posso clicar em Ejetar. Cliquei em Ejetar. O próximo passo para que eu venha abrir o Ndesk, começar a utilizar ele e configurar os acessos de entrada do Ndesk, é clicar no Launchpad. Cliquei aqui no Launchpad, como vocês estão vendo, ele tem essa outra bolinha aqui, eu posso arrastar com o mouse e dar dois cliques aqui para ele abrir o Ndesk na primeira configuração. Posso clicar aqui em Abrir, ele vai abrir para a gente o programa Ndesk, porém, ele precisa de algumas autorizações de configuração aqui. E essa autorização de configurações, aí que as pessoas acabam falhando. Por quê? Você precisa dar permissão para o Ndesk para que a pessoa venha acessar a sua conta remotamente. Por isso, eu vou clicar aqui em Preferências do Sistema e eu venho nessa aba aqui, Segurança. Cliquei na aba Segurança, ele vai abrir para a gente aqui todas as opções que a gente vai precisar configurar. Vou colocar ela do lado por enquanto, deixar aqui no meio bem fácil para você. Agora, eu tenho que clicar sobre este cadeado e eu tenho que colocar a senha de usuário, aquela senha que a gente utiliza na hora que a gente vai ligar o equipamento Mac. E eu posso clicar aqui em Desbloquear. Cliquei em Desbloquear, a gente pode navegar por alguns serviços aqui que nós temos que dar autorização para o Ndesk funcionar da maneira correta. Então, vou descendo aqui, vou descendo, vou descendo. O primeiro que eu preciso dar permissão é nessa parte aqui, vou até dar um zoom aqui para vocês, do Acessibilidade. Nessa aba aqui, onde tem um ícone como se fosse de uma pessoa de braços abertos, eu tenho que clicar e autorizar o Ndesk a funcionar. Agora, eu vou para o próximo. Acesso total ao disco. A maioria dos programas que você vai dar acesso pelo Ndesk, o acesso remoto para outra pessoa instalar, ela necessita de estar ticado aqui a opção Acesso total ao disco. Então, como você viu, a gente já selecionou o Ndesk aqui também. Agora, arquivos e pastas, ele já está em acesso total, não preciso mexer em mais nada. Agora, eu venho aqui, gravação de tela, é aí que muita gente erra nessa parte. Muitas pessoas acabam esquecendo de deixar ticado aqui. Você tem que deixar como estava, azul ali, ticado certinho, para que a pessoa que for utilizar, fazer o acesso remoto no seu equipamento, consiga ter o acesso completo. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir novamente o Ndesk, vou criar um ícone aqui na área de trabalho, na mesa. Você pode ver que ele já entra até de uma maneira diferente. O ponto de exclamação que estava aqui não está mais. E se eu precisar do suporte de alguma pessoa, algum técnico de informática, é só eu passar esse código aqui para ele. Se eu quiser mudar a senha do Ndesk, que eu posso mudar e fazer várias outras coisas, utilizando o acesso remoto. Isso vai te ajudar quando você precisar de ajuda no seu Mac, a distância e ajudas rápidas, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido a configurar o seu Ndesk. E para manter o Ndesk aqui, como vocês estão vendo os outros ícones, basta eu clicar com o mouse aqui sobre o Ndesk, e clicar em manter no dock. Você vai ver que ele já vai passar para cá, e eu posso colocar ele aqui, aonde eu quiser. Aonde eu precisar, eu posso colocar ele. Agora, é só fechar. Posso clicar aqui em encerrar o Ndesk, e sempre que eu precisar de um acesso remoto no Mac, o meu Ndesk já está funcionando da maneira correta. Eu espero que você consiga reproduzir essa dica. Se você precisar de alguma ajuda na parte de Macbook, os links aqui da DR Sistemas vão estar na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixado. Já agradeço você que ficou até o final desse conteúdo, conseguiu fazer a instalação do Ndesk no seu equipamento da Apple. Caso ficou alguma dúvida, você pode sim entrar em contato conosco. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixado. Se você tem um equipamento Mac também aí, quer saber aonde fazer o reparo, pode entrar em contato aqui conosco na DR Sistemas, que nós iremos ajudar você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.